Olá, como fazer uma laje treliçada contínua com engaste nos apoios intermediários? A questão aqui é o seguinte, uma peça apoio simples vai ter um momento fletor positivo sobre 8. Quando a gente gera uma peça com engaste em um dos lados, o momento fletor positivo vai ficar em torno de 9 sobre 128, que é uma equivalência, 1 sobre 8 é 0.25, 9 sobre 128 é 0.07. Dividido por aquele 0.125, eu tenho 44% a menos de momento fletor, só por gerar a continuidade. A questão também é a flecha. A flecha é sobre 1,85 contra 5 sobre 3,84, ou seja, é metade da flecha. E se eu engastar dos dois lados, eu consigo um momento fletor positivo chegando a L sobre 24, que é 1 terço do momento positivo de um apoio simples, e eu vou ter uma deformação de sobre 3,84, ao invés de 5 sobre 3,84, ou seja, 80% menor. A regra base aqui é o seguinte, engasta de um lado, flecha pela metade, taxa ar de aço pouco mais que metade, engasta dois lados, flecha é 1 quinto e a taxa de aço é basicamente 1 terço do positivo, ok? Claro, eu vou ter que colocar negativo para compensar essa perda de aço positivo, e também o que vai acontecer é que eu vou ter uma concentração de esforços maior nessa região do negativo. Entendido isso aqui? A questão base é o quê? Quando a gente trabalha, quando fala, faz uma laje contínua, um monte de gente vem para mim e fala, ah, mas aqui na região eu só fabrico treliça com até 6 metros. Isso não tem nada a ver, ok? A questão é, essas vigotas aqui, se eu montar elas e outro dia, outras peças separadas, montar vigotas no outro vão, imagina que isso aqui de eu usar as vigotas, em rosa, são as vigas. A questão é a seguinte, se eu armar elas, deixá-las alinhadas, colocar uma armadura negativa e deixar as barras de espera, eu basicamente estou garantindo uma continuidade. Por quê? Porque uma questão básica de concreto armado é a seguinte, o concreto suporta a compressão, o aço suporta a tração e, desde que tenha um aço ligando as duas vigotas, eu consigo tranquilamente. gerar a tração, gerar tração, no caso. Quando eu tenho as vigotas comprimidas, no caso, mesmo princípio, o concreto está em contato um com o outro, então vai transmitir a compressão, ok? Por exemplo, vamos pegar, digamos aqui, esse celular, ok? Esse celular, ele está transmitindo a compressão para a minha mão, sem nada ligando eles, ok? Se deixar ser de ponta cabeça, ele cairia, porque eu preciso de alguma coisa para ligar a tração. Mas, com pressão, basicamente, apenas uma peça em contato com a outra, já vai transmitir a compressão. Então, eu não preciso fazer, eu posso fazer duas vigotas separadas e cada vigota por si só. Isso não é problema, ok? Só a questão é, realmente, eu vou apoiar essas vigotas aqui, no caso, na forma, tá? Eu posso isso aqui tranquilamente. Ah, isso aqui vai, só, a vigota não vai entrar em cima, nem a vigota vai entrar dentro dos estribos, porque isso aqui vai impedir eu colocar o estribo na posição que ele deveria estar, ok? Nem eu vou colocar por cima da viga, porque daí eu estou perdendo uma boa altura da viga e acabo jogando fora a boa parte da resistência da viga, né? Se eu vou fazer, se eu der da base da viga até o topo de lá, de 50 centímetros, que a viga tem 50 e não 36, 38, depende do caso, ok? Porque assim eu consigo aproveitar a viga ao todo e uma viga com 50 tem mais que o dobro de inércia, que uma viga com 38, uma viga com 50 tem muito menor. Se eu tenho uma taxa de aço em torno de 25, 30% menor, é muito mais eficiente, ok? A próxima questão aqui é a seguinte, e se eu não montar alinhado? Porque é uma questão que se eu vou executar uma aula tudo mais, eu vou falar, monta essas vigotas alinhadas. Mas, às vezes, um executor está dizendo de qualquer jeito, um engenheiro chegou na aula e já estava tudo montado errado, e ele deixa. Nesse caso, vai ter um problema, que é o quê? Bom, se a gente tem vigotas alinhadas, beleza, a carga de compressão inferior entre uma vigota e outra é transmitida entre uma vigota e outra. Porém, e se tivesse vigotas desalinhadas, o que aconteceria seria o seguinte, eu vou imaginar que eu tenho vigotas desalinhadas. Se eu peguei, digamos, a pior hipótese, só para demonstrar o pior caso, uma solução que vai valer sempre, que é o quê? Basicamente, o que vai acontecer aqui é o seguinte, eu tenho essas vigotas aqui, vigotas a cada 49 com o maior espaçamento possível, eu estou realmente demonstrando a pior hipótese possível, geralmente vai ser menos crítico, ok? E o que aconteceu aqui foi o seguinte, que as vigotas de Deus têm espaçamento de 49, e, digamos, conseguiram fazer exatamente no meio, a pior hipótese possível, ok? Porque se tiver desalinhada com um centímetro, não é um ponto crítico, ok? 24 centímetros, maior distância, né, Jones? De 49, bem no meio, vai dar os 24 e meio. O que vai acontecer aqui é o seguinte, ó, a carga, metade da carga da direita vai vir para a direita, metade da carga vai vir para a esquerda, numa proporção conforme o NBR 6.118 de 2 para 1, ou seja, para cada 1 centímetro para cá, eu tenho 2 centímetros para cá, ok? Isso é a base de espraiamento de uma carga de uma pesta de compressão, ok? Isso NBR 6.118. A questão é, para essa hipótese aqui, maior hipótese crítica, quanto de largura eu preciso, quanto de largura eu preciso para essa carga aqui, vir até aqui? Bom, o que eu preciso aqui é o seguinte, eu preciso de uma largura total de 37 centímetros, ok? Então, se eu preciso de 37 centímetros, eu posso contar a viga disso? Então, vamos imaginar que eu tenho uma viga, na pior das hipóteses eu tenho o quê? 37 menos uma viga de 12, são 25, ok? Então, na pior das hipóteses eu preciso fazer um alargamento de 25 centímetros. Como que eu posso fazer isso? Bom, o jeito mais fácil, na verdade, não é fazer o espraiamento por aqui. O jeito mais fácil é fazer o espraiamento por aqui, tá? Um dos lados abelos, tá? E o que eu vou fazer? Basicamente, ao invés de eu trabalhar, digamos, com o enchimento chegando até a viga, não, vou fazer uma região maciça. Como? Basicamente, aqui na primeira região, eu pego uma tábua, ok? Digamos, uma tábua, ou várias tábias, eu vou colocar uma tábua aqui, ok? Uma tábua de 25 centímetros de largura já é suficiente. Ou seja, nessa região aqui, ó, digamos, aqui na região, o que eu vou fazer? Inversa dessa peça que vim até aqui, ó, ela termina um pouquinho antes, ok? Ela pega aqui, e eu vou ter uma outra tábua bem aqui, tá no seu tábua claro? Vai ficar, digamos, daqui até aqui, ó, beleza? Tá? E ela vai ficar aqui, e vai ter uma largura aqui, digamos, de 25 centímetros. Só que eu vou dar uma questão aqui, ó, que ela vai ter uma certa largura aqui, ó, chegando a 25 centímetros, pelo menos. Por quê? Bom, o que a gente precisa aqui é 37 menos a viga. Uma viga pelo menos 12, vai ficar no máximo 25. Uma viga 14, 23, ok? E daí, essa região aqui, ó, o que vai acontecer é que ela vai ser maciçada, ok? Tá? Então, só dar um rachur aqui, rachur aqui, beleza? Mas a questão é, essa região aqui, ó, eu vou fazer um maciço de concreto, ok? Vai gastar um absurdo, meu Deus do céu, a mais pra fazer isso? Não. É uma solução fácil. Eu não coloco enchimento, eu coloco esse maciço concreto. O peso desse maciço? Bom, vamos imaginar que eu tenho uma laje com um enchimento de 8 de altura, enchimento mais comum, ok? Multiplicado por uma largura de enchimento de 0,25, ok? Multiplicado por 80%, porque 20% eu já teria de qualquer maneira, né? Porque já teria vigotes ali, e elas ocupam em torno de 20%, pelo menos, tá? Já tenho, então, já tenho a largura aqui, falta só a densidade. Isso aqui vai aumentar o peso em 40 quilos por metro na viga, ok? Então, é um aumento dos esforços? Sim. É um aumento significativo? Não. Um aumento muito pouco significativo, e até a viga vai ganhar um pouquinho de resistência e compressão, então esse aumento aqui não é crítico. Numa obra que eu vou fazer isso aqui, sei lá, vou fazer uns 50 metros disso, estou falando de duas toneladas a mais, vai ser distribuído por todos os pilares, tá? Não é uma questão crítica, beleza? Próxima questão que eu tenho aqui. Geralmente, eu vou colocar um negativo, eu tenho duas possibilidades, distribuído ou concentrado. Eu recomendo sempre colocar concentrado, porque tem uma vantagem significativa, que é o quê? Porque você tem uma região de maior concreto, ok? Por exemplo, aqui, eu tenho uma armadura aqui, eu tenho uma armadura aqui, certo? Essa armadura, ela pode ficar um pouco mais para baixo, a posição exata dela pode se modificar um pouquinho, mas a questão é, ela vai amarrar na minha trilha, ok? A parte de cima da trilha, ou na malha, no caso, tá? Mas a questão base é o quê? Que essa armadura aqui, mesmo que eu amarre ela na malha aqui, o que vai acontecer é que essa armadura aqui, ela vai ter comprimento suficiente, não vai ser um problema. Porém, se eu estou falando de uma laje agora, que as iguais estão desalinhadas, o que vai acontecer é que a barra, que aconteceria normalmente, é o quê? A barra vem daqui, qualquer armadura vem daqui e liga com essa. Beleza, tranquilo. O que vai acontecer agora é o seguinte, a armadura vai vir daqui e vai encorar na capa, ok? A capa consegue exportar a encoragem? Consegue. O problema é que eu tenho que ter cobrimento dessa barra. E vamos imaginar que eu tenho uma laje 4 centímetros de espessura. Ah, eu vou fazer com 5, ok? Com 5 centímetros de espessura, você aumenta o peso da laje em 25 kgf por metro quadrado, ok? Aqui está falando o peso de 40 kgf por metro. Quando vai 25 kgf por metro quadrado, essa laje tem um vão médio aí de 3, 4 metros, ok? Eu estou falando em torno de 75, 100 kgf a mais, só que em toda a obra, né? Não só onde a bigota está desalinhada. Beleza? Mas a questão aqui é o seguinte, uma capa de 4 centímetros. menos, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter, vamos imaginar o menor comprimento que eu posso ter normativamente em 1,5 cm, ok? Eu tenho 1 centímetro para caber a malha e a armadura. A menor malha que eu vou usar vai ser uma barra de 3,4 milímetros, 0,14 centímetros. Isso só me sobra 0,66 centímetros, né? Ou 6,6 milímetros. Ou seja, se eu preciso de um reforço de uma barra de 8, veja, eu não posso fazer isso, tá? Então, se eu calculei, ah, eu preciso de duas barras de 8 no negativo, troca para 3 barras, 6,3, ok? Manter a área de aço e usar uma barra menor. Ah, mas eu vou bem grande, eu vou de 5,6 metros, e eu tenho duas barras de 12,5 negativo. Eu vou ter que trocar por 8 de 6,3, ok? Então, a questão é, você vai ter que manter a área de aço e reduzir, ou aumentar a quantidade de barras, reduzindo o diâmetro, beleza? Essa é a questão crítica das bigotas estarem desalinhadas, tá? Ah, e se eu colocar o ferro torto? Dá para colocar o ferro assim, torto? Tecnicamente, até daria para eu colocar o ferro torto, só que você vai perder resistência, e você não pode colocar eles assim, tá? O que eu teria que fazer é o seguinte, ó, você teria que fazer ferros tortos, alternados, para que a tração congela, não colhe no outro. Você tem um ferro aqui, um ferro aqui, e daí eles vão transpassar um no outro, também não vai dar certo. Então, você deixa as barras alinhadas, e coloca elas de um diâmetro menor, mas mais próximas, ok? Isso é uma barra mais pesada, mas azar. É a questão que a gente tem aqui. E a questão final que a gente teria que pensar, no caso de uma laje, aquela laje vai ficar desalinhada, é que você vai ter que medir isso aqui. Outra vez, em 25, você vai medir em cada caso, quanto você realmente precisa, baseado na diferença de cada caso, ok? E daí a base é realmente sempre fácil de gotas alinhadas, é muito mais eficiente, tá? Ah, sim. E uma questão é que, essa ancoragem aqui, o que acontece é o seguinte, o negativo, quando eu trabalho com uma laje, com as gotas alinhadas, o que vai acontecer, é que ele está mais ou menos bem alinhado, com a armadura da vigota. Você sabe que, ele vai ter uma outra barra aqui, essa barra aqui de uns da vigota, que ela começa, logo lá depois, logo quando começa a viga, começa essa barra, e ela vai estar ancorando, ok? Então, digamos que esse aqui é o negativo, essa aqui é a minha armadura superior da vigota. Ela não me ajuda para negativo, porque ela não existe bem em cima da viga. Onde tem negativo ela não está, então não adianta ter nada. Mas, logo depois, o que vai acontecer, é que a carga, o momento do motor gerado, a força do momento, vai dessa barra, pode ser transferida para outra barra. Então, assim que essa barra aqui estiver ancorada, essa barra não precisa mais existir. Porém, esse canal só funciona, porque a vigota está alinhada, ok? Quando eu desalinho as vigotas, o que vai acontecer aqui é o seguinte, desalinho as vigotas, beleza. Essa barra aqui, podeíamos ancorar, sei lá, só o LB basicamente dela aqui. Mas, do outro lado, não. Do outro lado, ela tem que ir enquanto houver positivo. Então, a barra tem que ser bem mais longa e excêntrica. Sendo excêntrica, acaba sendo uma complicação da obra. Então, muitas vezes, se é feito o quê? Se colocar uma barra, maior ainda. Aqui, você tem uma barra que serve com o dobro do comprimento, só para ancorar todo o negativo, vai ser ancorar só o negativo, bem do ponto crítico, e depois a armadura superior da vigota dá conta do restante de momento, beleza? Mas, por enquanto, seria isso. E até a próxima. Próximo. Próximo.